Ô Ludmila, você pode me explicar o que tá acontecendo? É a promoção nova da Avon, gata. Achou batom premiado, ganhou. Tem kit de maquiagem, maleta de maquiagem, carro zero. E show da Lud com todo o pago. Oi, mulher! Mas você é a Ludmila. Ah, mas eu nunca assisti a um show meu. Ah, mas... Se liga na promoção Hit Make da Avon. São mais de 10 mil prêmios. Achou batom premiado, ganhou.